O nosso projeto de extensão, ele será apresentado através de uma reunião via Zoom, onde a gente vai abordar o tema proposto, que é a violência doméstica em tempos de pandemia. Ao decorrer do semestre, foram estudados os dados estatísticos divulgados pelo Ministério Público, pela Polícia Civil e Militar, sobre o aumento da violência doméstica contra as mulheres nos tempos de pandemia. Diante desses estudos, a gente desenvolveu uma cartilha informativa a fim de orientar sobre o assunto e os principais procedimentos a serem executados em caso de presenciar essas agressões. Ademais, será produzido um vídeo com a entrevista feita com os profissionais da rede de apoio e do projeto Mulheres da Quebrada. O título do projeto é violência doméstica contra as mulheres em tempos de pandemia. Ele irá abordar a violência doméstica contra as mulheres e se constitui com um estudo documental feito a partir da ampla coleta de dados, pesquisas bibliográficas, entrevistas com profissionais na rede de apoio e do projeto Mulheres da Quebrada, que é um projeto social que organiza campanhas de doação e demais ações voltadas para mulheres do aglomerado da Serra em Belo Horizonte. A gente deve salientar que o presente estudo será apenas um recorte diante das múltiplas questões que envolvem a violência doméstica em tempos de pandemia. Abordando seus principais pontos, formas de prevenção e melhor conscientização dessa forma de agressão para as mulheres. O objetivo do nosso trabalho é o máximo de alcance às mulheres vítimas de abuso, tanto de forma física quanto psicológica, bem como a exposição da atual situação em contexto geral. Haja visto um momento ímpar da pandemia atravessada em todo o mundo. Que a voz dessas vítimas e suas experiências aqui citadas encorajem, elucidem e auxiliem não somente a denúncia, mas a total libertação de situações tão destrutivas em todos os aspectos. A nossa metodologia de estudo, que foi utilizada, foram as pesquisas, dados estatísticos, cartilas disponibilizadas pelos órgãos competentes ao enfrentamento de violência doméstica contra a mulher, a bibliografia da Maria da Penha, que foi a principal figura da criação da lei 11.340 de 2006, a mais completa lei de defesa de gênero que existe. E, ademais, levantaremos questionamentos, pesquisas cotidianas sobre como agir em casos de violência e nos casos de presenciarem também a mesma, orientar o público, alvo que é as mulheres, acerca desse assunto. E, por fim, a gente vai abordar o presente tema. Tivemos ciência da imensidão de vítimas que, devido às diversas condições, se calam, vivendo assim um ciclo vicioso, como apresentado no trabalho, a qual se agrava a ponto de algumas perderem a própria vida. A informação que a gente vai passar não só esclarece bem, como auxilia na tomada de decisões, e espero que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis. Legenda Adriana Zanotto